A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro pelo menos no terminal, para tanto aperte o comando da gente da presença e possuam a digital no leitor, observando-se a presença foi computada. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco da edição 2023-2024 no âmbito da Assembleia Fiscaliza. A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei de número 84-2023, deputado Adriano Avarenga. Projeto de lei de número 478-2019, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei de número 114-2023, deputado Adriano Avarenga. Projeto de lei de número 478-2023, deputado Adriano Avarenga. O presidente avoga a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco da edição 2023-2024 no âmbito da Assembleia Fiscaliza. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Fício da Câmara Municipal de Piedade das Gerais, publicado no Diário Legislativo, no dia 12 de 10 de 2023. E, mesmo recebido, vi o falo com as comunicações do Sr. César Augusto de Castro, que questiona os critérios para a compra de ingressos da Arena MRV por pessoas com deficiência, e do Sr. Mendes Júnior, em que denuncia o não fornecimento de nota fiscal por estabelecimentos comerciais de Uberaba. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discutir a votação para posições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 3896-2023, em turno único. De autoria do deputado estadual, delegado Cristian Xavier, em que requer que seja encaminhado a companhia de saneamento básico de Minas Gerais, a Copasa, o pedido de providências para a regularização dos fornecimentos de água nos municípios de Esmeralda, Matheus Leme, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Vespasiano, tendo em vista que o serviço de fornecimento de água nesses municípios está sendo prestado de forma inadequada, com a população exposta à escassez de água por vários dias, no mês de setembro de 2023. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende receber e discutir a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, o plano de trabalho do tema em foco da edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Assembleia Fiscaliza, tema em foco, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Temo escolhido, reforma, reforma tributária, tributação no consumo, efetivo e melhoria para o consumo final. Objetivo geral, verificar se a reforma tributária tem foco na tributação no consumo, trará efetivo e melhoria para o consumidor final, especialmente em termos de carga tributária e de simplificação do sistema tributário. Portanto, acompanharemos as discussões no Congresso Nacional de Proposta de Emenda à Constituição da PEC de número 45-2019 e seus reflexos para o Estado e para os consumidores. Verificar também as propostas de alteração da Lei Mineira em decorrência da reforma tributária. Objetivos específicos. Analisar o texto da PEC de número 45-2019, já aprovado na Câmara dos Deputados, acompanhar a tramitação da PEC de número 45-2019 no Senado e as demais etapas do trâmite do processo legislativo do Congresso Nacional, acompanhar as propostas de alteração da Lei Mineira em decorrência da reforma tributária. Para que se chequem os objetivos e os resultados esperados, serão estabelecidos 300 principais trabalhos a saber. Pedido de informação à Secretaria de Estado da Fazenda e da Sociedade Civil, previsão de realização setembro de 2023, audiência pública com presença do secretário de Estado de Fazenda e de representantes de sindicatos e setores econômicos relacionados ao tema. Previsão da realização outubro de 2023. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de trabalho. Sobre a mesa ainda, os requerimentos da comissão decorrentes ao plano de trabalho. Requerimento de informações da SEF sobre os impactos da PEC de número 45-2019 para o Estado de Minas Gerais, em destaque para as alterações a serem feitas na legislação mineira. Requerimento de informações das entidades empresariais sobre o impacto da PEC de número 45-2019 para os consumidores mineiros. Requerimento de audiência pública para debater a reforma tributária, as tributações de consumo do objeto da PEC de número 45-2019 e o reflexo para o Estado e para os contribuintes e ministros, especialmente para os consumidores finais. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 4.599-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. Os deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro, doado ao regime interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIC, pedindo providências para que não sejam enviadas faturas de energia sem código barra. O deputado estadual é doado Azevedo. Requerimento de comissão de número 4.677-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. O deputado e deputada que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro, doado ao regime interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIC, em três marias, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, escopadas em três marias, pedindo providências para que seja realizada com regularidade o abastecimento do município, tendo em vista as inúmeras denúncias recebidas neste gabinete parlamentar sobre a ausência regular e habitual do fornecimento de serviço, o que tem deixado os moradores em situações extremamente preocupantes, inclusive levando à perda de alimentos, à ausência de água para consumo próprio e, assim, atendendo as necessidades básicas de áreas. Oportunamente, solicita-se, ainda que sejam prestadas, as devidas justificativas da população acerca do desabastecimento e apresentado plano de melhoria, tendo em vista de tratar-se de serviços essenciais. Deputado Estadual Lohani. Requerimento de Comissão de Número 4.664, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. A deputada que subscreve, requer que, vossas excelências, nos termos do artigo 233 do Certo do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais de Belo Horizonte, pedindo informações acerca dos critérios adotados para a realização dos estudos que venham sendo realizados pela CEMIG. Em observância ao estabelecimento do artigo 73 do REN de 1.059, barra 2023, para a identificação das opções viáveis, eliminação de inversões de fluxo de potência nos postos de transformação de distribuidora ou de disjuntores de alimentador, quando ocorridos uma vez que, segundo notificado a este gabinete parlamentar, a CEMIG vem apresentando estudos vagos cujos as soluções viáveis é sempre a mesma. Deputado estadual Lohane. Requerimento de comissão de número 4.080, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. O deputado que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Finância e Orçamentária, a Comissão Extraordinária de Turismo e Grancionomia, para debater os impactos da PL. 1.295, barra 2023, nos setores afetados das proposições. Deputado estadual Mal Tramonte. Requerimento de comissão de número 4.069, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. O deputado que subscreve requer que, vossa excelência, no termo do artigo 100 do 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados, em conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Grancionomia, para debater os impactos da tributação das bebidas artesanais produzidas no Estado. Deputado estadual Mal Tramonte. Requerimento de comissão de número 4.057, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. A deputada que subscreve requer que, vossa excelência, no termo do artigo 100 do 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, debater a qualidade dos serviços prestados à população para a companhia de ensinamento, base de Minas Gerais, Copasa, por ocasião do Dia do Cliente, comemorado no dia 15 de setembro. Deputado estadual Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão de número 2.861, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor Contribuinte. A deputada que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 103 do 3º, doado ao Regime Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, a SEGOB, pedido de providências para a instalação de um posto AI, unidade de atendimento integrado ao município Vespasiano, de modo a promover a maior eficiência e qualidade do atendimento dos cidadãos, quando a ampliação do acesso aos serviços públicos, redução de burocracia e melhoria da eficiência e produtividade. Deputado estadual, Naera Rocha. Requerimento de comissão de número 2.863, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor Contribuinte. A deputada que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 103 do 3º, doado ao Regime Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a SEPRAG, pedido de providências para a instalação de um posto AI, unidade de atendimento integrado ao município Vespasiano, de modo a promover maior eficiência e qualidade do atendimento dos cidadãos, gerando ampliação do acesso aos serviços públicos, redução de burocracia e melhoria de eficiência e produtividade. Deputado estadual, Naera Rocha. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, os requerimentos. Cumprindo... Alguém? Quero, sim, presidente, pela ordem. Boa tarde, presidente, deputado Adriano Varenga, deputado Elis Mar Prado, deputado Amarinha Clara Mar. Fiz um requerimento aqui, nós acabamos de aprovar, e às vezes algumas pessoas podem achar que esse requerimento é um requerimento simples, mas não é. Por quê? Recebi várias reclamações no meu gabinete, que a CEMIG, quando tem CEMIG, tem Copasa, tem Vivo, tem TIN, é só reclamação. A CEMIG está mandando, enviando as contas, as faturas de energia, somente com o código de barras. Para quem utiliza PIX, QR Code, desculpa, só com QR Code. Para quem utiliza PIX, QR Code, é muito tranquilo. Tirou o código de barras da conta. Aí aquela pessoa, que é um pouco mais vulnerável, aquele senhor que vai até a Lotec para poder pagar, ou vai até algum correspondente bancário, chega lá para poder pagar, e não tem o código de barras na conta. E aí o caixa da Lotec não consegue fazer o pagamento. Ele tem que voltar na agência da CEMIG, pedir a segunda via da conta, com o código de barras para poder fazer o pagamento. Hoje ninguém tem tempo para fazer quase nada. E aí um aposentado, uma pessoa que não tem acesso a um aplicativo, não tem acesso a um celular mais moderno, fica refém dessa prática da CEMIG. Então, esse requerimento que nós acabamos de aprovar aqui, é para que a CEMIG possa ter pelo menos, assim, a sensibilidade de enviar as contas, pode enviar com QR Code, não tem problema, mas também com código de barra, para facilitar para essa parcela da população, que não tem acesso ao QR Code, ou às vezes não tem o Pix. Então, é para facilitar a vida deles. E não só o requerimento que nós aprovamos, como também eu entrei com um projeto de lei, obrigando que eles possam emitir todas as faturas com código de barras. Eu não entendo por que tanta resistência e tanta incompetência da parte da CEMIG em enviar a conta incompleta para o consumidor. Para nós, assim, que já temos essa facilidade com os aplicativos, com os smartphones, não influencia em nada. Mas para aquela parcela da população que não tem acesso a isso, faz muita diferença. Já pensou, o senhor de idade tem que sair, ir lá pagar, chega lá, não tem o código de barra, aí tem que voltar em uma agência da CEMIG, pedir segunda via para poder ser pago. Mas, enfim, eu quero falar hoje também a respeito de um caso que eu vivenciei na semana passada. E isso é muito importante, porque eu sempre falo, a gente tem que ir para a rua mesmo para poder sentir os problemas da população. Eu estive no Banco do Brasil, da minha cidade, semana passada, porque eu fui vítima de fraude, tentaram clonar a minha conta, e fui lá para poder mandar a senha. E, quando eu cheguei no Banco do Brasil, eu fiquei assim, gente, eu fiquei chocado, eu fiquei estarecido, onde existiam pessoas aí que estavam na fila de espera quase três horas para poder ser atendido. Eu fiquei revoltado, porque eu falei, gente, espera aí, um cidadão hoje tem suas obrigações, tem seus deveres a cumprir. Sair para poder resolver um problema bancário, ficar três horas na fila aguardando atendimento, é um absurdo. E eu fiquei esse prazo, fiquei quase três horas para poder ser atendido, até que eu peguei e provoquei o PROCON do município. E eu quero até parabenizar o PROCON, porque, pelo telefone mesmo, eu mandei mensagem para a doutora Isabela, que é a diretora do PROCON de Divinópolis, e ela prontificou e foi até a agência bancária e constatou, e fizeram uma autoconstatação. Mas, infelizmente, o banco não pôde ser multado. Por quê? Porque dentro da legislação, a lei nº 14.235, de 2002, uma lei que já tem 21 anos, ela estipula o tempo máximo de espera na fila dos bancos em 15 minutos. Porém, ela está um pouco incompleta. Esse tempo de espera, ele limita apenas para atendimentos no caixa e no caixa eletrônico. Ou seja, o atendimento que nós estávamos fazendo é aquele atendimento presencial. Você precisa ir na mesa conversar com o gerente. E você ficar três horas dentro do banco, é no mínimo desrespeitoso com o consumidor. E não vem com essa conversa de falar que o banco não tem condições de contratar, porque tem. Porque é dinheiro, o banco recada, e recada muito. Porque só de você entrar dentro do banco, você já está pagando. Só de respirar dentro do banco, você já está pagando. Por isso que eu incentivo hoje, cada vez mais, a criação de bancos digitais, que têm trazido uma oferta muito competitiva para o consumidor, quebrado taxas e aumentado cada vez mais o número de créditos. Por quê? Porque é pré-serviço de qualidade e não tem essas taxas abusivas. Mas, enfim, então nós entramos agora com o projeto de lei para poder consertar essa legislação de 2002, porque agora nós queremos estipular para os bancos o tempo máximo de 15 minutos no caixa eletrônico, no caixa lá direto, na boca do caixa, no atendimento, e também nas filas de atendimento com o gerente. Não pode passar mais que 15 minutos. É um absurdo que o banco remaneja a sua forma de trabalhar, que ele trabalha com atendimento agendado, mas deixar o consumidor três horas dentro do Banco Brasil esperando, é no mínimo desrespeitoso. E eu passei por isso, entendeu? Então, nós, como Comissão de Defesa do Consumidor, nós temos que, para poder defender o consumidor, e o Banco do Brasil de Divinópolis dá uma vergonha. Eu achei interessante que, enquanto a gente estava lá, eu vi ali, tinha pessoas de idade, eu, graças a Deus, eu consegui esperar ali as três horas, tinha ali mães com crianças, e a turma lá do Banco do Brasil, sabe o que eles estavam fazendo? Conversando fiado, batendo papo. Eles entravam para dentro do atendimento restrito, ficavam lá horas e horas, tinha um ano que ficou quase 40 minutos, depois voltou, ficava rindo, brincando, e lá o consumidor, lá, quem paga o salário deles, fazendo papel de otário, não, gente, isso aqui é no mínimo revoltante. Chameu o Procon, o Procon foi lá, fez o auto-constatação, constatou que houve irregularidade, mas não pôde multar. Por quê? Porque a lei estava incompleta. Porque a lei, 14.235 de 2002, fala apenas do auto-atendimento e do caixa. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos colocando também o atendimento para o gerente. Que o banco se vire, que o banco replaneje sua forma de trabalhar, mas eu acho que um consumidor que está ali, que tem as suas outras coisas para poder fazer, que tem que trabalhar, tem que ganhar o seu salário, não pode ficar dentro do banco esperando três horas, porque isso é desrespeitoso. Já apareceram cada coisa aqui surreal, e sem contar também, falando aí essa questão do banco, aquele outro problema que a gente teve com o banco mercantil, eu estou aguardando aí o pessoal do banco mercantil, lá de Divinópolis. Vocês estão estimulando empréstimo pessoal, nós já trouxemos para a comissão, vocês foram até o meu gabinete, falaram que iam lá no Procon, para a gente poder sentar e conversar, porque eu estive no Procon, quando nós abrimos as partes de reclamação, é uma enxurrada de reclamação da parte de vocês. Estou aguardando a agenda que vocês foram lá no meu gabinete, falaram que iam fazer em Divinópolis, porque nós já até aprovamos uma audiência pública aqui para tratar disso. Então, se vocês não tomarem providência, nós vamos aqui dar iniciativa à audiência pública, porque vocês não vão ficar mais fazendo aposentado, pensionista de boa para a Divinópolis, não. Então, banco mercantil, banco do Brasil, não tem medo nenhum de vocês, não. Tem que falar a verdade. Vocês prestam serviço de péssima qualidade, e aqui, como Comissão de Defesa do Consumidor, tem deputados aqui que vão defender o consumidor de Minas, porque vocês não vão fazer o acacar do povo mais não. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Eduardo Azevedo. Ponto de certeza que essa comissão vai estar sempre ao lado do consumidor, do contribuinte, e não vai ser, com certeza, ao contrário, em Divinópolis. E você, como grande deputado, como grande homem público, foi até o local do Banco do Brasil para ver esse descaso. Tenho certeza que lá não acontece só lá, mas acontecem todas as agências do Estado de Minas Gerais e as comissões, juntamente com a deputada estadual Maria Clara, deputada Elismar Prado, deputada Adriana Varenga, vamos estar ao lado do consumidor, do contribuinte. Quero agradecer muito a participação e a presença, deputada Maria Clara, deputada Elismar, deputada Eduardo Azevedo, que sempre estão presentes em todas as reuniões aqui a favor do nosso povo menino. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levadura da ata e excel os trabalhos. Deus seja louvado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.